Música Vai lá, vai lá Uhul Essa aí galera Ei rap, bora moço Bora Rogério, falta a sua foto aqui em cima meu brother O cara não é seu, você é para a sua sala né cara Basta o jeito né meu filho Ei, ei, ei Você pegou foi pelo menos né Eu não dá para Só tira foto, vem aqui ó Não estou querendo filmar agora Que a minha mãe está É filho meu Não, não, tira foto Ah, que foi Não botou esse filme Não botou esse filme Tá Não botou esse filme